Santa Fé é um assentamento localizado na ilha de Oteiro, a aproximadamente 40 quilômetros da capital do Pará. Nosso destino foi registrar mais uma ação da Assembleia de Deus em Belém, organizado pelo Templo da Rua Evandro Bona, que comemorou o aniversário de 124 anos da ilha, junto aos moradores. E o presente foi todo deles. E hoje nós estamos aqui, partilhando pão, dividindo um pouco daquilo que a gente tem com eles. E eles estão muito felizes, já me agradeceram muito, eles já me mandaram mensagem. Pastor, que bom que vocês vieram aqui, olharam para nós. A chuva não foi desculpa. Aos poucos, as famílias iam chegando. Todos da comunidade já tinham o destino certo na noite de sábado, celebrar com a igreja. Tem pouco tempo que eu aceitei Jesus, né, e estou descobrindo a palavra, né, e ganhei esse brinde hoje. E estou muito feliz de trouxer a minha família aqui para participar aqui desse evento social. É isso. Nas mãos, a dedicação dos voluntários em cada canto. Demonstração de cuidado com aqueles que nem sempre têm o que comer ou vestir. O templo arrecadou cerca de 500 peças de roupas e 70 pares de sapatos, além de alimentos que fizeram toda a diferença. Nós estamos aqui com alegria mesmo, baixo de chuva, rompendo todas as dificuldades. Mas graças a Deus, Deus tem visto a nossa união, né, que todos são carentes aqui, mas com pouco que nós temos, nós estamos contribuindo com muito amor e alegria. Alcançar as comunidades mais carentes é o objetivo principal de ações como esta. Servindo a Deus e ao próximo, e nós viemos isso, estamos fazendo isso na prática, graças a Deus, hoje um dia especial, servindo as pessoas, na invasão, boa fé. E estamos juntos nesse trabalho, e sempre, todo mês, a gente faz uma programação dessa no nosso distrito. E também nós aproveitando que essa semana, quarta-feira, foi o aniversário da nossa ilha, da Ilha de Oteiro, 124 anos, e nós como igreja fazemos também um trabalho social. Além da administração do culto, a noite ficou mais bonita com a apresentação do coral de jovens e das crianças. É a presença da igreja na comunidade que dão sentido a este trabalho, pois servir ao próximo é a nossa missão. Legenda Adriana Zanotto